Olá gatas e gatos, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês uma maquiagem inspirada no meu dia de noiva. Então se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueça do meu joinha, se inscreve no canal e me segue no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar? Como vocês sabem, domingo é dia de collab das amigas E como eu sempre falo pra vocês, eu, a Jéssica Make, a Jéssica do canal Coisas de Jéssica, a Michele do canal Mania Vaidosa, a Sandra Pinato, a Bruna Lima e a Etielle do canal Guria Maquiada Fazemos o mesmo vídeo com o mesmo tema, mas cada um faz do seu jeitinho, tá? Hoje eu vim trazer um tutorial de maquiagem mostrando pra vocês os produtos que eu escolheria no meu grande dia. Eu não me casei de noiva, né? Mas se eu me casasse eu acho que seria assim. É bem a minha cara essa coisa de olho mais marcadinho, com cilhão e um batonzão, porque eu amo um batonzão, vocês sabem disso. E independente do horário, eu acho que eu estaria exatamente assim. O que vocês acharam da minha proposta? Eu sei que pode ser exagerado pra algumas pessoas, pra outras não, mas esse aqui é o meu estilo, eu sou um pouco diferentona mesmo e tudo bem. Mas eu tenho certeza que você pode também encontrar uma inspiração pro seu grande dia no vídeo das meninas também. Não só de maquiagem, mas dicas de produtos. Hoje, particularmente, nesse vídeo eu usei só produto nacional, fácil de encontrar. Então eu fiz com muito carinho pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. O vídeo tá um pouco longo porque foi um tutorial super completão que eu fiz pra vocês. Então tu pega a pipoca e vem assistir o tutorial completinho. Então vamos começar. A pele já tá limpinha, né? E agora eu vou usar esse produto aqui, ó, que é o Eu e de Eficáce, da Ana Paula Marçal, que é um produto de limpeza da pele. Ele limpa, purifica, hidrata. Ele é nove em um. E aí eu vou aplicar... Vou limpar a minha pele com esse produto. E é super importante, a pele tá bem limpinha. Antes de qualquer maquiagem, seja ela pra festa, pro dia a dia. E aí eu limpo de baixo pra cima. Pescoço também. Agora com a pele já seca, eu vou aplicar o hidratante. Vou usar esse daqui da Nivea, o creme nutritivo. Vou aplicar uma boa quantidade porque minha pele tá bem ressecada esses últimos dias. E é sempre assim, de dentro pra fora. E de baixo pra cima. Agora eu vou aplicar um produto que é um truquinho que eu tenho porque meus olhos, eles são bem ressecados, bem sensíveis. Então, quando eu vou fazer uma maquiagem mais pesada, eu aplico um pouquinho desse Bepantol Derma na área dos meus olhos. É bem pouquinho, sabe? Olha, um tico só. Então eu aplico na pálpebra e aqui abaixo. Na olheira, né? É um tiquinho só mesmo, porque esse produto é muito hidratante e ele rende muito. Agora eu vou pra aplicação do primer. Eu vou usar esse aqui, o Pele Blindada, da LF Pro. Eu gosto muito dele porque, além de dar uma disfarçada nos poros, ele também dá uma ótima durabilidade pra maquiagem. E é isso que a gente quer, né? Numa make de festa, é justamente durabilidade. Então eu aplico justamente aqui, ó, no centro do rosto, bastante no nariz, porque geralmente é onde a base sai primeiro, no queixo também, e aqui no centro da testa. Um outro produto que é muito bom pra durabilidade também é aquele primer da Biang. É muito bom mesmo. Mas hoje a gente vai usar esse aqui, que também é excelente no quesito durabilidade da make, tá? Agora eu vou aplicar uma camuflagem na minha olheira, porque ela é bem pesada, e quando eu quero fazer uma maquiagem mais elaborada, eu tenho que dar uma anulada na minha olheira. Eu vou usar o La Mousse, né, que é a camuflagem da Nath Capelo, na cor Vanilla. Vou aplicar com esse pincel aqui da LF Pro, que é o CS29. Ele tem essa pontinha bem legal aqui pra poder aplicar o produto. Aqui nesse cantinho também. Isso é um fantasma, né? Agora com uma esponjinha, essa aqui é a da Mari Saad, eu vou dando batidinhas pra esfumar essa camuflagem. Aqui no topo do nariz eu vou trazer só um pouquinho do produto que ficou na esponja. E olha só como camuflando a olheira já muda a cara, né? Impressionante. Agora a gente vai pra aplicação da base. Eu sei que vocês estão bem curiosas sobre qual base eu escolhi. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo uma maquiagem pra um casamento durante o dia, que seria a minha escolha, né? Então eu quero uma maquiagem bonita, porém não pesadona. E aí eu escolhi a base Skin Perfection da Eudora Glam. É porque ela é fina, mas ela dá cobertura, sabe? Outra base excelente também, que com certeza eu usaria, seria a base da Atelier Paris. Só que a minha acabou. Ela também é excelente em cobertura, durabilidade. Mas hoje a gente vai usar Skin Perfection da Eudora. Eu uso duas cores. Eu uso a 00 e a 05 pra poder chegar no tom da minha pele, tá? E pra conseguir essa pele mais leve, eu vou aplicar com a esponjinha. Mas eu vou mostrar pra vocês como essa base, ela é perfeita pra foto, vídeo, porque ela é extremamente fina, porém ela tem uma ótima cobertura. E aí eu arrasto um pouquinho pro pescoço, aqui na orelha também. Não pode esquecer da orelha. E olha isso. O acabamento dela é bem bonito, sabe? Não reparem meu olho inchado. Acabei de acordar. Viu? E com a esponja eu consigo um acabamento bem bonito. Agora pra gente fazer um contorno, assim, presente, porém suave, eu vou usar esse stick aqui da Vult, que é o contorno facial na cor escuro, tá? Com um pincelzinho assim, ó, de topinho reto. Esse aqui é o M125 da Macrylan. Primeiro eu vou aplicar nos locais onde eu quero contornar. Aplico bem aqui na direção da minha orelha pra baixo, tá? Eu paro, ó, uns dois dedinhos antes de chegar no nariz. Dois ou três. Aqui também. Aqui também. Bem pouquinho no nariz. Bem pouquinho mesmo. Aqui também. E aí eu arrasto pra pontinha da minha sobrancelha. Pro início, né, da sobrancelha. E agora com o próprio pincel eu vou esfumar isso aqui. O contorno eu esfumo pra cima. Depois eu dou o acabamento com a esponjinha. Agora com a esponja que ficou com um pouquinho da base eu vou dando batidinhas. E esfumando esse restinho de contorno. E aqui no nariz com o pincel. Agora eu vou pra aplicação do blush. Vou usar o Creamy Color da LF Pro na cor Tears. Ele é um tom lindíssimo de blush. Combina bem com o meu tom de pele. E aí eu vou aplicando aos pouquinhos porque ele é bem pigmentado. Aqui na bochecha. Levando em direção às têmporas. Eu acho que fica mais natural, mais suave um blush cremoso pro dia. Do que um blush em pó, sabe? Com brilho e tal. Fica um pouquinho escuro mesmo agora porque eu ainda vou selar com pó. E é até importante que ele esteja, que o blush esteja bem concentrado assim na cor. Pra ele não sumir depois que a gente selar. Vou botar um pouquinho aqui, ó, no topinho do meu nariz. Pra fingir que eu peguei um sol. E agora pra trazer um pouquinho de luz aqui pra baixo dos meus olhos, eu vou aplicar um pouquinho de corretivo. Esse aqui é o corretivo líquido da Tracta. Aquele mais hidratante. Na cor claríssimo. Essa aqui é a cor mais clara. Ela é quase branca, sabe? Então eu vou fazer aquele truque aqui. Só pra trazer um pouco mais de luz pra essa área. Volto com a esponja. E vou levar um pouquinho pra pálpebra também. Ainda com a pele umedecida, vou aplicar o iluminador. Eu vou usar o estourinho da LF Pro, que tinha que ser ele. Ele é muito perfeito. E aí eu vou aplicar bem aqui, ó. Bem intenso mesmo. Porque quando eu selar, ele vai diminuir essa intensidade. Mas mesmo sendo uma maquiagem pro dia, eu mergulho no iluminador sim, porque eu amo. Olha que coisa linda. Coloco um tiquinho aqui. Um pouquinho na ponta do nariz. Ele tá bem forte, mas ele vai diminuir um pouquinho a intensidade, tá? Agora a gente volta com a esponjinha pra tirar o excesso do corretivo. Porque agora a gente vai selar o pó da Boca Rosa Beauty na cor Mármore 1. Agora eu vou selar bastante essa área abaixo dos meus olhos. E vou selar também o iluminador e o blush, tá? Então eu vou descer até aqui e vou subir com esse pó. Vai dando batidinhas. Para esse pó selar bem a pele. A ponta do nariz também. O cantinho do nariz. A marquinha do sorriso. O centro da testa. Agora eu vou preencher a sobrancelha e eu vou usar essa pastinha aqui da Avon, da linha Power Stay. Ela é na cor castanho escuro, com o pincel chanfradinho. Eu vou preencher a minha sobrancelha, mas de forma mais suave, tá? Eu vou dando leves tracinhos pra ela preencher, mas não ficar muito forte, sabe? O legal dessa pastinha aqui é que com pouco produto você já consegue um ótimo resultado. Aqui na frente eu não coloco mais produto. Eu pego só o que tá no pincel e vou esfumando pra cima, porque essa entradinha aqui tem que ficar mais natural, né? Eu encosto o pincel na pasta e ela já entrega essa cobertura aqui. Ela é muito boa, muito boa mesmo. E a durabilidade dela também é perfeita, né? Agora com o pincel de topinho reto, esse aqui é da Dye Makeup 115, e um pouquinho de corretivo eu vou contornar essa sobrancelha pra ela ficar bem desenhadinha. Agora com uma escovinha eu vou dar uma esfumada aqui no início da sobrancelha. Vou pentear ela pra cima. Gente, é sério que vai ficar esse apito aqui no meu vídeo? Olha, fica mais clarinho aqui no início mesmo. E agora eu vou aplicar uma máscara em color. Eu gosto muito desse gel pra cílios e sobrancelhas da Uni Makeup. Até hoje foi o melhor produto, assim, de fixação de pelinhos que eu já experimentei, assim. Fica bem no lugar. E aí eu vou penteando pra cima. E depois eu dou uma ajeitadinha aqui em cima pra baixo. Mas fica a seu critério também, se quiser deixar pra cima, tudo pra cima, tudo bem. Agora eu vou preparar a pálpebra pra aplicar, né, a sombra. E eu vou usar esse produto aqui que eu amo, que é o BT Velvet na cor Pale. Ele é perfeito pra fazer uma base, a fixação das sombras na pálpebra. E ele é bem quase do tom da minha pele. Então é ótimo. Ele serve como um primer, sabe? E nada vai tirar as sombras dos seus olhos com esse BT Velvet. Porque vocês sabem que ele é extremamente à prova d'água. E ele é bem sequinho, então ele faz a maquiagem grudar pra sempre. Com uma esponjinha seca, eu vou dando acabamento nesse BT Velvet e aplicando por toda a minha pálpebra. Agora eu vou chegar com a câmera bem de pertinho pra vocês verem todos os detalhes. E hoje a gente vai usar a paleta Special Day da Mari Saad. Vou começar usando esse tom aqui, ó, que é um tom de marrom meio caputino. Que é a cor Honey. Vou aplicar aqui no canto externo e vou trazer até o canto interno com batidinhas. E agora eu vou esfumar pra cima essa cor. Bem suave. Abaixo da sobrancelha eu vou aplicar o iluminador compacto da LF Pro na cor rosé. Com o pincel de aplicar sombras. Eu vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha. E volto com aquele pincel pra esfumar e tirar todas as marcações. Agora com o pincel menor de esfumar, esse é o número 17 da Sephora, eu vou aplicar a cor Together, que é um tom de marrom mais escuro. E vou aplicar aqui, ó, no cantinho externo. Só pra dar um pezinho pra esse final aqui. Vou trazer um pouquinho até o meio do olho, mais ou menos. Depois a gente vai dar um acabamento melhor. Agora com o pincelzinho de topo reto, esse é o 115 da Dye Makeup. Eu vou pegar um pouquinho da camuflagem Vanilla da Nath Capello. E vou fazer um cut crease completo, tá? Abro os olhos pra poder marcar em cima dessa linha aqui do meu olho. Acima dessa dobrinha aqui do meu olho pra aparecer quando eu abrir os olhos. Então agora eu vou fazer em formato de meia lua até o final do olho, ó. Aqui no final eu dou um acabamento arredondado. Agora eu vou usar a paleta Glow to Go da Nádia Tambasco. E vou usar esse tom aqui, Celestial, com um pincel menorzinho. E vou aplicar, olha que cor linda, em todo o cut crease. Em todo o cut crease. Vou aplicar com batidinhas. E agora com o pincel menorzinho de esfumar, eu vou voltar na cor Together da paleta da Mari Saad. Vou dar batidinhas aqui, ó. Nesse final. E levo até a metadinha do olho, mais ou menos. Agora eu volto com o pincel e dou um acabamento aqui em volta. E pra colocar um pouquinho mais de brilho, eu vou usar esse glitter da LF Pro na cor Brilho Doce. Sem fixador nem nada. Eu só vou aplicar aqui. Olha que perfeição. Se você quiser colocar uma colinha, ele vai ficar mais intenso. Mas eu quero um brilho mais suave mesmo. Agora vamos pra parte inferior dos olhos. Vou aplicar a cor Honey primeiro. Com o pincel de aplicar sombra. E volto na cor Together com o pincel de topinho reto. Aplico bem rente aos meus cílios inferiores. E a máscara que eu vou usar é a Push Up Drama da Maybelline. Ela é a máscara de cílios mais à prova d'água que eu tenho. E é super importante que a máscara seja à prova d'água. Então eu vou aplicar nos cílios superiores e inferiores. Aplicar cílios puxiços e já volto. Pronto. Coloquei um cilhão porque eu mereço. Apesar de não ter feito um delineadão. Quem disse que eu não posso colocar um cilhão abanador? Não é mesmo? Esse cílio incrível é da Miss Friend. A referência dele é 0409. Ele é bem grande. Ele é bem volumoso. Então se você não gosta de cílios grandes, fique longe desse. Porque esse aqui é bem grandão. Agora eu vou finalizar a pele junto com vocês. Vou usar o meu pó favorito, que é esse da Eudora Soul. Na cor 05 é o pó Ultramatte. Eu vou tirar aquele excesso de pó, né? Que a gente tinha colocado antes. E olha como ameniza bastante o efeito tanto do iluminador quanto do blush. Tá vendo? E aí eu vou dando batidinhas pra selar tudo e fazer essa maquiagem durar bastante tempo, né? Tô achando o blush um pouquinho apagado. Então eu vou pegar esse blush da Marisade na cor Cherry. Pra dar só um retoquezinho aqui, ó. Aqui no nariz também. Noiva com blush no nariz, sim. Porque eu gosto. Eu gosto muito. Agora eu vou voltar no iluminador rosê da LF Pro e vou colocar aqui, ó. Dar uma iluminadinha aqui. E vou finalizar agora com a bruma da Nina Secrets, que eu tô amando. É uma bruma que eu tô gostando muito, porque ela realmente faz a maquiagem durar por mais tempo. Deixa a pele sequinha por mais tempo, sabe? Então eu tô gostando bastante. Agora eu vou escolher o batom aqui e já volto. E esse aqui é o resultado final da minha maquiagem de noiva. Quero dizer pra vocês que talvez seja um pouco exagerado pra umas pessoas, pra outras não. Mas essa é a minha vibe de noivo. Eu sou um pouco diferentona. Eu adoro um cilhão, eu adoro um batonzão. Então eu acho que seria mais ou menos assim, dependente da hora, sabe? Acho que talvez eu colocaria um delineadão também. Mas hoje eu quis pegar o mais leve. E esse batom lindo que eu tô usando é o Pink Peonia dos batons líquidos da Nina Secrets com a Eudora. E eu escolhi esse batom primeiro pela cor, porque é muito a minha cara essa cor. Acho ela lindíssima. E também porque esse batom, ele é super fininho e muito pigmentado. Então é um batom confortável pra você ficar muitas horas com ele. E também ele é fácil de retocar justamente por ser mais fininho. Pra mim seria uma ótima opção de batom pro grande dia. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz esse vídeo com todo carinho do mundo. Se gostaram, por favor, não esqueça do meu joinha. Se inscreve no canal, me segue no Instagram. E vai lá também assistir o vídeo das meninas. Que eu tenho certeza que elas têm outras inspirações super lindas pra vocês. E também dicas de produtos incríveis pra você poder usar no seu grande dia. O link do canal de todas elas vai estar aqui no box de informações. Então hoje é o dia oficial de vocês maratonarem os vídeos da collab das amigas, tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, deixando um beijo enorme no coração de vocês. Desejando uma semana mais do que abençoada. Cheia de borboletinhas na barriga. Que seja uma semana linda, uma semana leve, uma semana cheia de amor. E muita saúde pra todos nós, tá bom? Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!